Agora a Fabiola vai falar sobre Flora Cruz, denúncia! Flora é filha de Arlindo Cruz, um dos grandes sambistas do Brasil. A Flora diz que foi assediada pelo cuidador do pai dela. Você sabe que o sambista Arlindo Cruz é cuidado por um profissional depois que ele sofreu um AVC morrágico. E o cuidador teria ido ao quarto da jovem e tocado a moça. Ela diz que isso aconteceu? Sim. A Flora Cruz, ela tem 20 anos de idade. Ela faz um desabafo, usa a rede social para acusar, mas ela vai falar aqui com a gente também, para acusar um cuidador do pai, cuidador do sambista Lindo Cruz, que ele teve um AVC, está em casa com sequelas. Ela acusa esse cuidador do pai de importunação sexual. Ela fez um desabafo aí. Ela fala que na madrugada, numa madrugada aí desses dias agora, ela foi vítima de importunação sexual. Ela diz que não falou nada antes por medidas de segurança, que ela resolveu tornar isso público, essa situação, para se proteger e para usar a voz dela para que mais mulheres não se calem. Ela fala, eu dentro da minha casa, achando que estava segura, com uma pessoa que estava ali para cuidar da saúde do meu pai, achando que estava segura, tive meu corpo tocado, ela diz, sem minha autorização. Com a justificativa de que eu estava de baby doll, e como homem, era muito difícil para ele resistir. Dentro da minha casa, no meu quarto, onde eu deveria me sentir segura. Ela fala, né, não importa a roupa que você está usando, ou se você estiver sem roupa, se você bebeu, você está acordada, está dormindo, não é não. E o corpo de ninguém tem que ser tocado sem o consentimento da pessoa. E aí, ela foi à polícia? Fez boletim de ocorrência, diz que a história já está na mão dos advogados, já estão cuidando de tudo. E a Flora, filha do Alindo Cruz, vai falar agora aqui com a gente, com exclusividade aqui no Balanço Geral. Vamos ouvir. Oi, Fabíola e toda a equipe da Hora da Venenosa. Sou eu, Flora Cruz, estou passando para agradecer o carinho e o espaço que estão me dando. Ainda me dói muito falar sobre isso. Achei que eu estava segura, né, por estar dentro da minha casa. E nada justifica essa atitude. Mas acredito muito na justiça divina e na justiça do homem. E é nisso que eu estou me apegando. Aproveitando esse espaço para encorajar as mulheres a denunciar, a correr atrás dos seus direitos, para não se calar, por mais dolorido que seja esse momento. Diz que 180, denuncie, é crime, é sédio, é crime. Não é não. Tá aí, minha gente. Caso... A situação, né, ela está lá no quarto dela, vai um homem, toca nela, é chato. Tem condições, né? Fala.